Olá pessoal, foi muito bom, e eu vou aproveitar boa parte dos conceitos básicos que já falaram com os nossos colegas. A minha apresentação é extremamente longa, tem pouco tempo, então eu tive que priorizar. Eu queria que eu toque aqui, você mudou de slide, agora eu vou trocar muita coisa. Então, eu punei toda a parte de apresentação geral, de IA, e básicas do que é chá de GPT ou LLM. Então, eu espero que todos vocês que estão aqui, que já usaram, pelo menos já ouviram falar, tenham alguma ideia do que seria o chá de GPT. O meu foco vai ser todo em IA generativa, porque é a parte mais extraordinariamente interessante que está tendo em IA recentemente. Então, eu vou focar apenas em três tópicos devido a essa limitação de tempo. Primeiro, produtividade com chá de GPT, confiabilidade com chá de GPT, situações de erro, mais soluções, e o caso chá de TCU, que é o qual eu trabalho lá no TCU, e é o uso de IA generativa no Tribunal de Contos da União. Outros dois tópicos muito interessantes que eu avalho tendo aqui fora, seria capacitação no uso de IA, ou seja, como aprender a usar melhor o chá de GPT, a parte de engenharia de prompt, e riscos na regulação de IA. Veja que todo mundo fala em regulação de IA, ou riscos no mau uso de IA. O TCU, de uma forma extraordinariamente brilhante, fez uma análise dos riscos de regular IA. Então, por favor, se a gente tiver um tempinho de interesse pelo assunto, deem uma olhada nesse acordo 616 de 2024, que foi feito ou publicado recentemente, que analisa os principais riscos de mal regular a IA. Então, do ponto de vista econômico, a coisa mais importante do mundo chama-se produtividade. A solução aumenta a sua produtividade, em geral, é a análise. Ela não tem muito efeito na produtividade, ela é meio que irrelevante. Então, vamos ver o quanto de impacto de produtividade tem o uso de extrato de GPT. Então, teve vários estudos, um dos mais importantes e mais citados, é esse que eu vou publicar na revista Science, que mostra ganhos de produtividade significativos. 40% de redução de tempo na realização de tarefas escritas de média complexidade. Não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem, depois a gente fala mais. E aumento de qualidade, ao mesmo tempo. Isso aqui é algo meio que inédito, você não tem esse tipo de resultado, tão intenso e tão rapidamente. Além disso, tem uma redução da desigualdade e produtividade entre profissionais. O ganho para o profissional de mais baixa qualidade é maior do que o profissional de alta qualidade. Então, você reduz a variação de produtividade entre profissionais. E, finalmente, uma mudança da forma como o trabalho é feito. Reestruturação de tarefas, priorizando ideação e edição. Em menos tempo, na ideia de elaboração de versões preliminares, o rascunho. O que levou, em geral, uma das avaliações desse artigo, aumento de satisfação do trabalho e a alta eficácia. Então, aqui tem vários detalhes disso. Eu não vou entrar nos detalhes, se depois virem perguntas, eu posso falar um pouquinho de como isso aqui foi feito. Tem vários outros estudos que evidenciam isso. Eu botei essas referências na minha apresentação, caso vocês queiram depois olhar, mas eu não vou comentar agora. Só mencionar esse, no segundo, que eu botei em negrito. Então, logo antes, se você usa o chat GPT tal qual, vimos que aproximadamente 15% das tarefas de trabalhadores dos Estados Unidos poderiam ser completadas significativamente mais rápido. No entanto, se você adiciona ao chat GPT outras ferramentas de software relacionadas ali, sob controle do modelo, esse percentual sobra quase 50% de todas as tarefas. Já tarefas, não necessariamente empregos, mas já uma relação entre as coisas. Então, só para mostrar, impactos amplos, impactos de grande amplitude, extremamente rápidos. Então, limitações. O jeito que eu estou falando aqui dá a impressão que eu sou um fanático por isso aqui. E realmente eu sou um entusiasco. Então, eu acho que isso aqui é extremamente importante. Mas eu também sei que tem profundas limitações. Então, não falo profundas limitações, só para não ter a sensação de que só estamos falando coisas positivas dessa tecnologia. Em geral, a principal é que os resultados não são confiáveis. Vocês acham que é bizarro isso. Não é um negócio que é fantástico, que é maravilhoso, que é muita produtividade e que não é confiável. Então, a nossa intuição, tipicamente, seria dizer, já que não é confiável, eu não vou usar. Vou esperar essa coisa amadurecer, tornar-se melhor. Quando ela estiver melhor, eu vou usar. Não é por aí. Parte do nosso desafio é como utilizar adequadamente uma tecnologia que em si não é confiável, mas dentro de um sistema que a torna mais confiável. Vamos falar um pouquinho disso. Em geral, o chat GPT e qualquer LLM, eles alucinam. Eles inventam coisas. Mas vamos falar em que circunstâncias eles inventam mais ou menos e o que vocês podem fazer para reduzir essa tendência à alucinação. Depois, tem algumas limitações de base de conhecimento, em geral, sempre desatualizadas, mas agora menos desatualizadas, atualizando cada vez mais rápido. Alguns problemas de viéses que os colegas anteriores já mencionaram. E limitações intrínsecas. Então, vamos lá. Em que circunstâncias o modelo erra mais? Tipicamente, quando o modelo não sabe. O modelo foi treinado com uma quantidade gigantesca de dados. Mas que dados? Os dados facilmente acessíveis pela empresa que o treinou. Que basicamente são dados que são disponíveis na internet. Então, essa empresa que treinou o chat GPT, a OpenAI, ela pegou tudo que era fácil de ser pego. Por exemplo, toda a internet. Toda a Wikipedia. Todos os livros publicados, você consegue acessar pela internet. Muita coisa. Mas pelo fato de ter essa base gigantesca, ela acabou não se focando na sua área de interesse específico. Então, se você se interessa lá, medicina em geral, provavelmente deve ter uma boa base. Se você se interessa em medicina tropical, já deve ter reduzido. Agora, especificidades amazonenses de um negócio com poucas publicações, provavelmente vai saber muito menos. Então, a base de conhecimento do modelo é limitada. No entanto, ainda assim, ele é útil. Ele é útil para conhecimento em geral. E ele pode ser, digamos, reforçado com conhecimentos específicos da sua área. Então, se você tem uma área de interesse, você sabe que teve cinco publicações sobre o assunto só. Então, você não pode confiar que o modelo conheça o seu assunto, porque essas cinco publicações, muito provavelmente, não foram usadas no treinamento. Mas você pode usar esses documentos para reforçar os conhecimentos do modelo. Vou mostrar como. Outro problema, muito complexo. Se você pede, por exemplo, para o chat de EPT, descreva uma política pública e resolve os problemas do Brasil. O que você espera da qualidade desse resultado? Vai ser extremamente tosco, superficial à generalidade. O que você pediu para ele é muito complexo, não tem o caminho adequado, você não sugeriu etapas de decomposição do problema, você não refinou a descrição do que você quis fazer. O resultado vai ser tosco. Então, um problema que eu tenho muito quando eu converso... Eu sou professor, eu ensino isso em engenharia de pronto, em UTCU e em outras instituições. Um dos problemas que mais estamos tendo agora é o usuário que experimentou o chat de EPT para algo em geral complexo, ou com pouca técnica de como utilizá-lo, e ficou decepcionado com o resultado. E disse, poxa vida, a tecnologia ainda não está dando conta do tipo de funcionalidade que eu desejo. Então, você tem que saber quais são os limites e depois como superar esses limites. Então, um dos problemas é a complexidade. Outro problema é a ambiguidade. Se você pediu para ele, melhore esse texto. Por sinal, isso em si, já em geral, funciona. Se ele diz assim, melhore esse texto, em geral, o resultado sai melhor. Mas se não for nem um pouco claro o que você entende por melhorar o texto. É torná-lo mais consistente, mais lógico, de melhor leitura, melhorar a fluência linguística. Todos esses elementos, se você for mais explícito do que você deseja, em geral, o resultado sai melhor. E, finalmente, fragilidades intrínsecas, como, por exemplo, situações que usar o ChatGPT, o LLMs em geral. LLMs seria a classe geral de todos esses modelos. E o ChatGPT é um exemplo dentro dessa classe. As alternativas seriam o Gemini da Google, o... Tem vários outros. O Claude da Antropic, tem vários outros. Então, situações que não é muito bom utilizar. Por exemplo, raciocínios logicamente complexos. Do tipo, você dá 30 condições e diz, verifique se essas 30 condições são realizadas ao mesmo tempo em determinada situação. O que o... A lógica do Google, o que ele faz realmente, é como se fosse uma interpolação linguística. Logo, coisas muito complexas, do ponto de vista lógico ou matemático, ele não é feito para fazer isso. Então, tipicamente, ele vai errar. Mesma coisa como planejamento com múltiplas dependências ou restrições. É algo que é computacionalmente complexo e inadequado para a abordagem linguística que ele utiliza. Operações matemáticas. Um modelo tão complexo como esse, ele pode errar uma conta de padeiros simples que você faria com facilidade. Não é contraintuitivo? Porque aquilo que ele está fazendo é essa interpolação linguística. Ele não está fazendo realmente... Ele consegue explicar para você como fazer uma adição. Mas ele não consegue fazer a adição da forma como ele explica. Isso é uma coisa bem contraintuitiva. Finalmente, avaliação de veracidade de fatos. Você descreve um fato e diz isso aqui é verdade ou é imaginário? Tipicamente, ele não é capaz de fazer isso. Ele pode dizer essa descrição, ela é verossímil ou não. Mas ele não tem essa conexão direta com o real. Ele vai te dizer que nos dados que ele viu, um monte de narrativas de pessoas que falavam sobre o mundo, essa descrição parece improvável. Mas pode ser que isso tenha sido real. Mas como é que a gente faz para balancear esses problemas? Então, próximo. Se ele não sabe, você adiciona conhecimento específico. Como? Você pode, por exemplo, copiar o capítulo de um livro que fala um determinado tema, joga isso lá dentro da janela de texto do modelo, e aí você faz a sua pergunta dizendo para que ele responda, não baseado no seu conhecimento geral, mas no texto que você botou a seguir. E aí, imediatamente, você vai ter uma resposta de melhor qualidade e coerente com o texto de referência que você botou. Então, quando ele não sabe de alguma coisa, cabe a você reforçar o conhecimento do modelo botando referências e coisas relevantes. É muito complexo. Como é que ele lida com o problema da complexidade? Decompõe o problema. Se pediu lá como resolver os problemas do país, decompõe isso. Por exemplo, peça para ele citar quais seriam os principais problemas do país. Depois, para cada um desse problema, classifique quais são as principais razões que dão causa a esse problema. Depois, para cada uma das razões, eles iriam quais seriam as possíveis políticas públicas que poderiam interferir nessa causa. Finalmente, avalie, dentro das possíveis políticas públicas, aquelas que seriam mais eficazes para gerar, dar uma taxa de tipo de resultado. Se você pegou um problema muito genérico, você decompôs numa sequência de passos intermediários que torna mais fácil a sua resolução. Finalmente, fragilidades. Então, o modelo em si tem suas limitações, mas você pode associá-lo a outras ferramentas que vão aumentar o poder desse modelo. Então, por exemplo, se ele está com um problema de raciocínio lógico complexo, você pode associar o modelo a um motor de inferência lógica. Algo mais simples ainda. Eu estou fazendo uma conta, a aritmética, uma soma, e ele está errando. Em vez de eu pedir para ele fazer a soma, eu posso pedir para ele escrever um programa em Python que vai ser executado num interpretador Python que vai fazer a conta para mim. ele é capaz de fazer o programa corretamente. E o programa, uma vez correto, ele vai ser executado corretamente e vai te dar o resultado certo. Mas ele não é capaz de fazer a conta ele mesmo. Parece bem contra-intuitivo. Para nós, parece óbvio que é mais fácil fazer o resultado que fazer o programa que faz o resultado. Mas, para o modelo, é diferente. E aí, enfim, tem várias outras formas. No caso de avaliação de veracidade de fato, você pode conectá-lo na internet. Desde que ele seja capaz de avaliar a fidedignidade ou a relevância da fonte, ele pode, inclusive, utilizar a internet como uma fonte de informações adicionais para poder dizer se uma determinada coisa é verdadeira ou falsa. E, finalmente, o santo grau que todo mundo está fazendo agora nessa área é a área multiagente. Se eu tiver um tempinho no final, eu falo. Então, como conseguir confiabilidade com a ferramenta que é falha? É possível. Então, primeiro, conhecer as suas limitações. Saber que circunstâncias não funcionam tão bem e evitar essas soluções. Conhecer as soluções de contor, como essa de usar outras ferramentas associadas. Sempre verificar. Isso aqui é a coisa mais difícil. Nos cursos que eu dou, eu sempre tento levar os alunos a errarem das formas mais diversas até eles se convencerem que a ferramenta tal qual não é confiada. E aí, uma vez que eles se convencerem que não tem como confiar na ferramenta, eles começam a verificar. O problema é que aí tem um viés humano que é, se você faz dez perguntas para o modelo e ele acerta dez vezes, em geral, você para de verificar. Você precisa realmente se convencer que sempre há uma chance elevada do modelo errar e inventar coisas que não têm a menor base em fatos. Você realmente tem que ser desconfiado. Então, se você estiver só no processo de ideação, fazendo um brainstorm junto com o modelo, tudo bem, não verifica. O importante é que você vai avaliar subjetivamente o uso daquela informação dentro do seu próprio processo de trabalho. Mas se você está criando um texto visando a publicação, verifique tudo. Todos os elementos que ele cita, a lógica, os fatos, porque tudo isso pode estar errado. Então, verificar é muito importante. Isso fica bem claro, por exemplo, se vocês são especialistas em uma determinada área, e vocês perguntam, fazem perguntas para o modelo sobre a área que você é um especialista, em geral, vocês vão dizer, mas que resultado tosse? Ele não sabe nada da minha área. Agora, fazem uma outra pergunta sobre a hora que vocês não dominam. Vocês dizem, puxa, que resultado maravilhoso. Esse algoritmo é incrível. Lembrem disso. Se vocês conhecessem realmente dessa outra área, vocês seriam extremamente críticos em relação à resposta do modelo. Finalmente, então, sempre verificar... Então, o cenário típico que é muito bom utilizar a sua GPT. Quando o seu custo de verificação for significativamente menor do que o custo de produção. Então, se você levaria uma hora para escrever uma minuta de, sei lá, um artigo, e você levaria 20 minutos para verificar se o artigo está coerente e adequado para você poder assiná-lo, é um bom cenário de uso. Se você está gastando mais ou menos o mesmo tempo para verificar o que é para fazer, esquece essa ferramenta e vai fazer diretamente. Então, agora eu vou entrar em detalhes de uma ferramenta específica com a qual eu estou participando aqui de desenvolvimento. São cinco servidores, cinco terceirizados, que são a parte mais escrita do código que suporta isso, é o chat e TCU. Então, rapidamente, a gente começou isso três meses depois do lançamento do chat GPT. Então, tinha a API disponível, todo mundo achava isso fantástico. Ah, o chat GPT foi lançado no final de novembro de 2022. Então, quando começou lá, comecinho de 2023, todo mundo passou o recesso brincando com a ferramenta, achando que ele era maravilhoso e tinha uma série de limitações, entre outras, limitações de acesso, velocidade de conexão, custo, tinha que pagar para ter acesso ao modelo de forma mais garantida. Enfim, tinha uma série de limitações. Então, vamos garantir que todas as pessoas no TCU consigam brincar com a ferramenta e descobrir os seus casos de uso relevantes para o órgão. Então, criamos essa primeira versão associada ao Teams, a ferramenta de comunicação interna da Microsoft. Então, todo mundo no TCU tinha como se fosse um agente de diálogo interno conectado na API da OpenAI, com o qual podia conversar com o modelo de forma gratuita e sem limitações. Mas tinha uma série de limitações. Aí, logo depois, fizemos a versão 2, em que passamos a usar o nosso contrato de nuvem com a Microsoft para rodar o mesmo modelo, mas agora com garantia de sigilo, com a nossa monitoração de o que estava sendo comunicado, podendo avaliar a qualidade e evoluir a ferramenta. Finalmente, as funcionalidades que a gente oferecia serão as funcionalidades padrão da própria... do próprio chat GPT, né? Ou seja, resumos de texto digitado, tradução contextualizada, perguntas e conhecimento geral, extração de informações, topos, pessoas, etc. Revisão de texto. O básico, que a gente não estava agregando nenhum valor naquele momento, só garantindo a disponibilidade, acesso gratuito e sigilo. Criamos logo depois, na versão 3, isso aqui é uma questão de poucos meses, mais ou menos 3 meses entre versões. Começamos, largamos a versão do 3.5, o GPT 3.5, que é um motor maravilhoso em termos de, primeiro, muito bom a ser criado e disponibilizado. Mas comparado com o 4, o 4 é extraordinariamente mais capaz. Então, oferecemos o 4 com a janela de 32 mil tokens para todo mundo interno, usando base de dados internas do TCU com referências e o próprio modelo decide qual base utilizar como base na interação com o usuário. Vou mostrar um exemplo. Aqui, por exemplo, é um exemplo toso, mas só para vocês terem uma ideia. O usuário fala, como solicitar café para uma reunião? Bem simples. Então, o modelo, lê isso daqui, interpreta, beleza, isso aqui tem um jeitão de uma pergunta administrativa. Aí ele joga com o sistema administrativo, dá-se a resposta do que fazer em função de onde você está e, sobretudo, ele dá o link que você clica e você permite fazer a demanda. Mas isso aí, para tudo, todas as coisas administrativas do TCU têm a sua documentação interna dentro do modelo, o RAG, no que estamos fazendo em relação ao modelo, e logo permite conectar uma interface de texto dialogada única para todos os sistemas internos administrativos. Então, se você está com a ideia quero lançar minha licença de capacitação, descreve isso para ele, ele vai te dar os normativos, os passos e o link para fazer o registro no sistema. Mas você também pode usar para coisas sérias de trabalho, não apenas administrativas. Então, você pode fazer resumos de peças do processo do TCU. Então, você está instruindo um determinado processo, você diz para ele, pega a peça número 5 do processo do TCU, não sei o quanto, faça um resumo para mim. Ele se conecta com as suas credenciais no sistema, só acessa aqui para você ter acesso, pega o documento, faz o resumo e te devolve. Isso em instantes, de forma gratuita e limitada para você. Então, o nível de uso foi muito intenso. Mas você também pode fazer, por exemplo, na mesma interface, você faz que há na jurisprudência sobre cesta de preços. Aí o modelo entende que o que você está querendo fazer não é administrativo, não é acesso à peça de documento, mas é uma pergunta sobre a jurisprudência. Então, ele vai pegar na jurisprudência todos os textos, vai pegar a similaridade entre os textos que estão na jurisprudência e a sua pergunta, encontrar os trechos mais adequados para responder a sua pergunta, mandar para o modelo responder a sua pergunta com base naqueles trechos e te devolve uma resposta razoável com links para os documentos originais. Então, eu falei para vocês, nunca confie na resposta. Então, esse texto não é confiável, mas os links que nós produzimos por fora da ferramenta são confiáveis. Então, se você clica em um desses links, ele abre o texto original. Esse texto original é confiável. Então, a gente está tentando facilitar o trabalho de verificação do auditor quando ele utiliza o LLM. Já que o LLM não é confiável, facilite a verificação. E aí, o conjunto fica mais confiável. Finalmente, a versão 4 lançada acho que no mês passado. passamos a usar o GPT-4 o tubo mais rápido, mais barato e com a janela de contexto muito maior. Dá para botar um livro todo com contexto para ele responder a sua pergunta. Então, trazemos uma nova base de conhecimentos ou normativos do TCU e pode responder da mesma forma que fazia antes com a resposta contextualizada citando as fontes. E permitimos o upload de documentos. Então, você agora pode dizer o que me interessa seria essa área no qual tem cinco publicações de referência. Você faz o upload dos seus documentos e pede para que ele responda as suas perguntas com base naqueles documentos citando as referências. Dizendo, beleza, eu respondi tal elemento da sua pergunta com base em tal trecho do PDF número 5 que você me passou. Então, a responsabilidade pela curadoria das fontes passa a ser sua e aí a ferramenta é uma hiperpolivalente. Então, o que eu quero convencer é que o Charles é pequeno não é apenas uma enciclopédia. Isso aqui é um dos maus usos que as pessoas fazem e considerar que é uma ferramenta para responder a perguntas. E é muito mais do que isso. Também é isso. Mas você pode, uma das possibilidades interessantes é aplicar o conhecimento genérico com a situação específica. Por exemplo, você pode pegar o código tributário brasileiro e a descrição da sua situação em relação ao fisco. O que você fez, o que você deixou de fazer, as características da sua família, da sua renda, etc. E você faz uma pergunta. Com base em todo esse contexto que eu te forneci, o que eu deveria fazer em relação a tal coisa? É dedutível ou não? Ele não vai te dizer a lei diz que em geral tal coisa é dedutível. Ele vai te dizer no seu caso, com as suas características, com tudo o que você falou sobre você, é dedutível ou não? Veja como é muito mais interessante. Automação em geral, a gente puxa para a ponta o servidor ser capaz de automatizar parte do seu trabalho, em vez de concentrar na TI o esforço e a automação. Incursiona atividades de pesquisa e escrita, escrita é relativamente óbvio, pesquisa também é óbvio, mas não vamos passar para coisas mais interessantes. Facilita a tomada de decisão baseada em evidências, por exemplo, eu estou trabalhando agora em geração automática de SQL. O que é que é SQL? É uma linguagem para consulta bancos de dados. O TCU tem centenas de bancos de dados que ele pega de diversos órgãos. Então é muito complexo você entender qual é a funerialidade do banco de dados, qual é a sua estrutura, que informações podem ser respondidas com determinado banco de dados. A gente está pegando um dicionário de dados e cada um dos dados, mais um esquema SQL no banco de dados, e está jogando na janela de contexto para ele responder a sua pergunta de linguagem natural. Então você pode fazer, por exemplo, uma pergunta quais são as licitações de ambulâncias dos estados do norte com valores unitários acima de 30 mil reais. Ele vai pegar isso daqui, entender qual é o banco de dados que é capaz de responder a sua pergunta, qual é o esquema desse banco de dados, gerar uma consulta SQL sobre o esquema, submeter ao banco de dados e devolver a resposta. E isso com infinidade de tópicos ou infinidade de bancos de dados. O que é só para mostrar aqui? E a generativa é capaz de fazer coisas incríveis com imagens. Vai ser capaz de fazer coisas igualmente incríveis com texto. Então quando você vê essa imagem e diz, puxa, aquele é maravilhoso, vai ser capaz de fazer isso com outras coisas além de imagem. Aqui eu sempre gosto de recomendar leituras, eu vou só passar rapidamente para vocês. Três livros mais Economia e Geoestratégia. Aqui mais Visão de Futuro. Próximo. E aqui a minha recomendação principal de livro, se vocês quiserem aprender a usar melhor, o chá de GPT, tem isso aqui que foi publicado mês passado, ótimas dicas de um cara que explorou bastante o assunto e gera ótimas recomendações de como fazer. Então você vai para o meu zinho para encerrar agora. Obrigado, pessoal. Ficou aberto para as perguntas. Aplausos E aí aproveitando, quem quiser já se inscrever aí para realizar perguntas, questionamentos. E aí, pessoal, vocês conseguem para poder se apresentem e podem fazer questões. Bom dia a todos e todas. Quero começar cumprimentando o Ebat, que foi fantástico, falas importantíssimas. Eu vou falar para a professora Maria Alexandre que eu vou levar esse exemplo para toda a minha vida. Tudo bem, eu vou começar para o exemplo de arte espetacular, mas eu vou mandar uma pergunta, que eu acho que é para mim, mas por favor, fique na vontade para fazer comprimentações. A minha consideração é sobre a legítima. subestimar a sessão. Bom, vamos lá, então. Indo direto na pergunta, eu quero falar sobre a LGTB. E o caso que eu trago é um caso muito pontual, não sei se tem alguém aqui do Inep, mas a gente sabe que no passado a base de dados ou os microdados do EducaCenso trazia um conjunto de elementos que não estão mais disponíveis. Isso é um problema. E por que isso não está mais disponível? Porque ainda que fosse anonimizado, era possível você identificar o respondente, né? Se você pensar, quem é o estudante dessa idade que tem aquele conjunto de respostas? Então, a LGTB vira e fala assim, a gente não vai mais disponibilizar essa base de dados. Ok. A questão é que eu achei genial essa classificação que você fez quando você diz assim, ora, dessa forma, a gente não consegue dar aquele segundo passo porque é fundamental. Então, eu estava com a Luz que eu ia fazer essa pergunta, mas quando o Eric trouxe essa questão de que, olha, o TCU tem uma corda que fala o problema da regulamentação, então eu queria pegar um gancho nessa possibilidade que o TCU trouxe para dizer, talvez a LGTB trouxe um problema, porque a gente está impedindo de dar alguns passos no sentido de fazer com que essa informação não ajude, por exemplo, a reduzir a evasão. Olha, reduzir a evasão é um problema concreto que a gente queria. e quando eu não tenho mais acesso a esse dado, eu tenho mais dificuldade de dar aquele espaço seguinte que você apontou. Obrigado. Vou botar o bloco porque a gente já acho que o colega aqui para ter amatado. Pode vir até aqui o microfone. Boa tarde. A minha pergunta vai para o Eric. Bom dia, meio-dia, já está quase na hora. Eu sou procurado do município do Horizonte, lá a gente tem um projeto também, não estou avançado quanto vocês, a gente começou a usar na API, e agora a gente usa o front-end direto da OpenAI que a gente achou melhor mesmo via o Teams, o OpenAI Teams. Eu queria ver, já que vocês estão muito na frente, o que é que vocês esperam com agora o Omni chegando, quando as ferramentas multimodais, verdadeiramente, ativamente, multimodais do Omni chegarem, quando a OpenAI colocar isso disponível, o que vocês já pretendem utilizar do Omni para o 5? Quem quer começar? Bom, não sei realmente se for uma pergunta, mas assim, eu concordo absolutamente com a sua pontuação, realmente, eu já utilizei os microdados do INEP, eu poderia, assim, parece muito, estudado se está mascarado, como é que eu vou identificar? Às vezes, é um estudante daquela idade, naquele município, estudado naquela escola, que teve aquela nota. É possível identificar? Então, de fato, tem que passar um mascaramento do dado. Agora, como é que eu identifico com relação? Por exemplo, saber que aquele município que tem uma família composta por uma mãe solteira, ele teve uma evasão, mas não consigo perceber esses aspectos. É um problema da regulação, sim, de fato. Os dados ficam disponíveis num nível menos microdado, né, então, existe uma censura àqueles dados para a proteção do sigilo. certamente dentro do órgão, alguns órgãos, eu não estou dando a dúvida qual é, mas eles têm uma sala... É o INEF, né? Eu até fiquei com medo de falar, mas é o INEF. É uma sala que você pode acessar, pegar os dados, não pode ser exatamente, uma sala segura. Então, assim, mas tudo bem, eu moro em Brasília, é muito fácil. Agora, eu moro em Brasília, como é que eu vou fazer uma viagem para mim para pegar o dado? É complexo. Então, a gente tem que procurar estratégias para garantir, simultaneamente, o sigilo dos dados, mas também o acesso dos dados, que parece que são coisas, né? Que estão aqui em contradição. Mas eu concordo absolutamente. Então, concordo totalmente. Eu fazia parte da equipe que fez o levantamento de uso de IA na administração pública pelo DCU, eles viram esse problema e tivemos várias entrevistas com gestores públicos e cientistas de dados que diziam isso. Inclusive, alguns sistemas foram o desenvolvimento foi ou cancelado ou mudado ou reduzido devido à incerteza gerada pela LGBTI. O escopo da LGBTI é muito amplo, não há uma definição explícita de caso permitido, caso negado ou não recomendado e o resultado disso é que pessoas que estavam na zona cinzenta disseram, o benefício é muito grande para a instituição, mas o meu risco pessoal é muito alto. Logo, por cautela, ele deixou de usar essa abordagem que era extremamente vantajosa. Então, tipicamente, acho que o legislador novamente errou em que ele não contabilizou a perda de oportunidade de não fazer análise que seria extremamente vantajosa. Ele devia ter só pesado o prejuízo de esses dados serem maus usados versus o prejuízo de você não poder usar adequadamente os dados. Tem soluções tecnológicas de contorno, como, por exemplo, você embaralhar parcialmente os dados, você pega um microdado de um nível mais atômico e você bota uma certa função de incerteza. Então, a qualidade do sujeito pode aumentar um pouquinho, reduzir um pouquinho, a vizinhança dele pode variar em relação a isso, que com a estatística acaba não tendo tanto efeito. Essas pequenas variações são canceladas, mas dificultam a reidentificação da pessoa. Então, tem várias soluções, um problema, a meu ver, é uma assimetria de custos e benefícios. O gestor vê como um risco pessoal publicar algo que pode vir a ser questionado no futuro e ele não vê, ele não equaciona o benefício para a sociedade da atividade ser utilizada. A gente tem que reinverter essa equação e botar a limitação do dado apenas no caso da exceção e a sua publicação como regra, como era antes na lei da transparência. E a tendência é o benefício aumentar, a medida que a tecnologia aumenta. E aí, respondendo ao colega sobre o homem, a gente não está tão preocupado pelo homem agora, porque o gosto de quase tudo que a gente faz é texto. Então, a capacidade dele gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio não é tão relevante. O de poder aceitar a entrada de imagens e de áudio é um pouquinho mais relevante que provavelmente vão nos oferecer, mas o que nos interessa mais mesmo é essa abordagem multiagente. O que eu falei das limitações, eu vejo que boa parte daquelas limitações podem ser superadas com multiagentes. O que é multiagente? Nós temos vários agentes baseados em LLM que discutem entre si abordagens para resolver o seu problema. Eu falei para você que tinha que decompor em processos, em etapas, passo a passo, com a abordagem multiagente. Não, você pode até fazer um negócio, resolve os problemas do Brasil e ele vai, ele mesmo, descobrir quais seriam os problemas, o que precisaria ser feito. Ele vai te sugerir uma interação que você vai poder dizer, olha, a parte, sei lá, a geoestratégica não interessa. Pula isso. E ele vai focar em outros aspectos. Ou seja, passa a ser muito mais dinâmico, flexível e sem limitações conhecidas. Tudo que você imagina de aplicação em tese poderia ser aproximada com essa abordagem multiagente. Bem interessante. Olá, bom dia. Primeiro, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos panelistas. Meu nome é Felipe, trabalho na Universidade Federal de Itajubá, sul de Minas Gerais. Já estamos atuando em mais de 100 anos, na instituição importantíssima, no ensino superior brasileiro. A questão é justamente essa. Nós estamos em um município pequeno, temos 90 habitantes, nossa universidade tem seus 10 mil alunos, nossos 100 servidores, então a instituição é pequena. E, conversando com os colegas que também vieram de lá, a gente tem um problema sobre a adoção, né? Sair do cinema mútuo, vamos para o cinema, vamos começar a gravar uns filmes, fazer uns takes. A questão é essa. como que a gente consegue operacionalizar quando se trata de serviço público, porque você tem servidores que têm 20 anos, servidores que têm 20 anos de trabalho. Então, tem essa questão social, essa barreira de adoção das nossas tecnologias, e para a gente levar esse conhecimento de volta para casa, para conversar com nossos gestores, nossos colegas, o que o painel tem para operacionalizar, dicas de uso, de implementação, quebrar resistência, esse tipo de coisa, porque aquele trabalho que você mostrou, que otimizou, muito do trabalho, do processo, grande produtividade, isso é um paradigma ainda a ser rompido, eu imagino, né? Então, pode ser útil essas dicas para a gente conversar com o pessoal em casa. Quando vocês puderem contribuir, agradeço. Obrigado. Pessoal, assim, como eu sou antiga, eu tenho, já vi muita explantação de tecnologia, mas eu queria lembrar vocês de quando chegou o índice, essa foi longe, lembra que quem é mais velho tinha duas, dois joguinhos, Mindsweeper e a paciência. e quando as pessoas, e aí havia gente no governo que eu trabalhava que queria banir aquelas ferramentas. Eu falei, opa, 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 as pessoas trabalhavam com um interface de texto. E naqueles dois joguinhos tinha mexer o mouse, clicar e arrastar, duplo clique, todas as funções de uso do Windows estavam naqueles dois jogos. A gente tem que achar jeito de as pessoas começarem a experimentar. Bom seria que a gente pudesse botar numa ferramenta Teams, mas provavelmente vocês não têm Teams na universidade. Mas você tem que começar a mostrar para as pessoas e deixar as pessoas conversarem sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma uma colega que ela usa o chat de APT como amigo imaginário dela. Ela, se eu for um dia, hoje eu estou triste. É legal, porque ele sempre responde isso. Sabe, jamais vai te fazer uma crítica. Sabe, Se não aprovaram o meu artigo, veja bem, tem outras oportunidades. Ele nunca vai dizer que o artigo é horrível e que é o amigo dela, entende? E ela conversa carinhosamente com ele. E ela mostra para todo mundo e as pessoas começaram a usar o chat de GPT de brincadeira, mas logo percebem a utilidade. Logo perceberam que ele alucina também. Que além dele responder coisas toscas, os sentimentos é bem tosco, ele alucina. Mas tem que experimentar. O jeito é experimentar. Achar oportunidades de experimentar tecnologia. E é isso, é experimentação. É achar oportunidades das pessoas experimentarem. Uma coisa que funciona também, que é o pânico dos professores, é a cópia dos trabalhos feitos pelo chat de GPT. mas, gente, eu tinha um professor da Universidade Federal quando fui aluna que me faria preencher planilhas na mão. Eu tinha feito informática, eu estava fazendo as minhas consultas. Era um professor de orçamento, eu tinha que preencher planilhas, somar as colunas, ser calculadora, e no final tinha a planilha final do projeto. Eu sou TDA, eu não acertava uma ali no negócio. e eu tinha o professor que tem planilha. Quem estava errado aí não é o aluno que usava escondido a calculadora e a planilha, era o professor. Então, a gente, só que experimentando, a gente vai começar a questionar, sabe, pedir resumo de texto para os alunos? Foi, né? Não é adequado, nunca foi, mas agora eles descobriram um jeito que eles se livram da tarefa imbecil. Entende? Agora, se perguntar para o aluno, esse é o texto de contexto, nesse problema, o que que tem a ver? Se bem que o chat de EPT também responde. Mas, sei lá, a gente precisa dizer, ó, o chat de EPT respondeu isso, critica. Entende? Sei lá, a gente tem que aprender, mas tem que experimentar, a gente não vai ir aprender sem experimentar. Então, a minha dica é a experimentação. E complementando também, muitas das vezes, essa barreira ao uso da tecnologia, surge porque as pessoas se sentem jogadas de escanteio. Então, elas pensam, o algoritmo vai se substituir. Então, é importante ter capacitações internas, porque a mão de homens e de dados, ele é um profissional caro de ser captado e retido. Então, é muito difícil pensar que eu vou conseguir pagar um salário altíssimo dentro do município para você preparar a educação. Então, o que eu tenho para isso? Eu posso contratar uma equipe para capacitar os meus servidores. Dessa forma, aquele servidor de carreira que está lá há 20 anos, ele não vai se sentir substituído, ele vai se sentir capacitado para usar a tecnologia. Então, essa capacitação transforma a tecnologia de um ofensor para um aliado. E também tirar a tecnologia da área de TI, porque, às vezes, fica na mão da TI e a área de negócio tem que ficar pedindo tudo para a TI. A TI já não tem tempo para atender todo mundo e ela tem que jogar na descanteio. Então, quando a instituição, o órgão, ele decide adotar o IA, ele tem que pensar também nas suas estruturas para que aquele IA não fique em gasto de tecnologia subutilizado. Ele também tem que mudar a sua estrutura para que aquele projeto tem que mudar. Então, concordo com o que os colegas falaram, também soube cercado essa ideia de experimentação, porque é claro nas minhas aulas que o aluno que experimenta mais sistematicamente se desenvolve mais, ganha fluência e acaba fazendo aplicações mais originais em relação a quem usa menos. Então, minha recomendação é que todos vocês individualmente com seus órgãos simplesmente acessem essas ferramentas e quebrem a cabeça em conseguir produzir algo útil. Vocês vão ter que passar toda uma fase de frustração que apesar de eu ter falado que ela é maravilhosa, ela não vai tipicamente gerar bons resultados de imediato, mas é muito mais simples do que seria a geração anterior de IA, a gente teria que saber programar, conhecer estatística, ter todo um ferramental e uma capacidade computacional. Agora, você pode, de forma gratuita, usar essas ferramentas de forma não sigilosa ou com sigilo e pagando. Então, experimente, sem dúvida, é a primeira coisa. Concordo também com o colega muito a ideia de capacitação, mas agora ele é muito mais leve, você não precisa mais ter uma base matemática, computacional tão grande, simplesmente deixa as pessoas usarem, acho que é o principal, lança alguns desafios, facilita a comunicação de resultados intermediários, ou seja, o cara começa, pega um desafio, quer fazer tal coisa. Depois de, sei lá, há um mês ele diz conseguir tal resultado ou não conseguir, ou não conseguir também, o resultado negativo ele é muito estimulante, né? Se você vê 10 pessoas tentaram fazer um problema e não resolveram, para mim, pelo menos, vou pegar esse problema e vou resolver. Então, é uma boa também comunicar isso desse jeito. Mas acho que o fundamental é reduzir a barreira de experimentação, fazer com que todo mundo tenha um acesso fácil a isso, fácil a capacitação, tem um monte de ótimos cursos de engenharia de prótos disponíveis, mas não é fundamental, eu não começaria melhorando a engenharia de prótos para depois aplicar, eu falo o inverso, começa brincando, quebrando a cabeça, descobrindo para você mesmo o que funciona melhor ou não, depois procura a parte de engenharia de prótos. Eu vou contar mais um caso, quando eu era estudante de doutorado, eu fiz um curso e o meu orientador me pagou, eu era estudante de doutorado, tinha dinheiro, e ela disse, ah, você é de informática, você vai resolver esse problema para mim. Você tem que ensinar os professores da USP a usar a internet. Perceberam, ensinar um professor da USP. E aí, eu falei, caramba, como é que eu faço usar a internet? Eu entrei em 1989. Não tinha nem web ainda, a gente tinha, como é que chamava, um procurador que tinha do mecanismo de busca, um milhão, como é que era. E aí, eu comecei pelos interesses e pesquisa deles. Aí, ele olhava para mim, eu marcava, eu me olhava, eu peço para minha assistente, para o meu aluno pesquisar, para que eu vou fazer isso? Aí, eu disse, e deu ruim. O que eu ia fazer? A única coisa que eu não podia fazer era usar as mãos. Eu sentava em cima das minhas mãos. Eu não podia fazer para eles, eu sentava em lá de eles. E eu perguntava, qual é o seu hobby? Primeiro, eu descobri coisas interessantíssimas. Tinha um que era tracker. Você está vendo o que é tracker? Pessoas que são apaixonadas por estar track, botam orelhinhas e professores de toque e se vestem e tem um comunicador que faz pipi. São trackers. Tem salas, igual a nave espacial, que eles recebem o UNE, cada um assume o seu papel. E olhava, ele era um senhor, professor de marketing. E ele era treca. Tinha outro que era que ele adorava baleia. E ele me perguntou, qual é a temperatura da baleia? Se você achar isso, você pode me ensinar. Ele disse, eu sou apaixonada por baleia. Ele era um professor de organizações nos peitos. E você sabe qual é a temperatura da baleia? Eu sei. Trinta e seis e meia, são magníficos. É a mesma temperatura que a gente. E eu achei para ele e ele disse, eu quero fazer esse negócio. E o outro que era, ele lapidava pedras preciosas. Ele foi fazer o doutorado dele no Canadá, no norte do Canadá, um frio do caramba, e ele não tinha o que fazer, e tinha um curso lá na universidade que era lapidação de joias. E era o único que ele podia se inscrever. E desde então, ele já era um senhor, ele lapidava pedras preciosas. E ele achou um monte de coisa na internet que, então, eu estou te dizendo experimentação de experiência prática. E funciona assim, como eu sou de tecnologia, que eu era, mas eles ainda, os meus colegas, eles sentam e dizem, esse negócio de GPT, como é que funciona que os alunos estão usando? Você nunca usou? Olha que legal. Pega aí o teu telefone, baixa, faz pergunta, entende? E experimentar, experimentar é o que precisa. Imediatamente, eles estão usando. Último bloco para poder encerrar. Nós temos aqui, mais alguém? Parabéns a todos, obrigado. Esqueci o nome, Aline. Aline, você trouxe o exemplo da fórmula, da fórmula, no final, sobre o PS. E aí, acho que uma percepção minha é que esse viés é replicado dos nossos viés, de certa forma, porque os dados surgem a partir das nossas experiências humanas também. Então, entendo que não necessariamente o ser humano teria tomado decisões muito diferentes do que a máquina tomou naquele caso que você citou. e eu queria entender se você tem alguns exemplos contrários para dar para a gente no sentido de talvez a inteligência artificial tenha conseguido já reverter um viés que o ser humano estivesse tendo ou, se não, alguém tem boas práticas que a gente pode fazer para os modelos terem menos viés. Obrigado. Eu sou engenheiro da Caixa Econômica e aluno da UFSS do Espírito Santo. A minha pergunta é a seguinte, eu apresentei um artigo aqui e a apresentação foi feita por inteligência artificial. Quem viu a apresentação mostrei para quem elaborou o artigo e as pessoas acharam muito bom e falaram, caramba, ficou muito bom e eu acabei tendo que reconhecer, falar, olha, tem 50% aqui de inteligência artificial e não foi feito só por mim. Por que eu estou contextualizando isso? Me parece que nesse primeiro momento é uma vantagem competitiva. Lá no TCU aumenta a produtividade, né? Mas até que ponto isso vai acelerar demais as nossas atividades ao ponto de causar ansiedade, depressão e prejudicar a mente do ser humano? Minha pergunta é nesse sentido. eu vou responder essa última que a tecnologia não é boa nem má nem neutra. Essas coisas estão juntas. eu vou discordar um pouquinho da linha que isso é uma provocação, tá? Porque assim, eu já via tecnologia de empregar em massa, gente. Eu era profissional de tecnologia em banco. Com a automação bancária foi uma radia, como a gente fala disso, foi desemprego em massa. E se vocês estudarem isso ou academicamente, os números comprovam o que eu estou dizendo, né? Então, eu implantei uma vez um sistema de contabilidade pública numa agência, tinha 60 pessoas, sobraram duas na contabilidade, porque elas faziam tudo manual. Então, eu concordo que a gente pode capacitar, mas eu suspeito que, dadas todas as ondas de tecnologia que eu já vi, que vai desempregar. E vai desempregar as pessoas menos qualificadas, as pessoas que não vão conseguir, cuja, cujo trabalho não faz mais sentido com essa nova ferramenta. Elas podem ser, se a empresa for inteligente, se a empresa perceber isso, e a empresa se capacitar para novas atividades, mas aquela atividade vai deixar de existir. então, e a respeito da ansiedade, o professor que a vida inteira passou 20 anos pedindo para os alunos fazerem resumo, ele vai ter ansiedade, porque ele não sabe dar aula de outra forma. Então, é isso. Dá para capacitar? Dá, mas pode ser que ele não queira ser capacitado. Ele estava confortável, mas assim, pode perguntar o que eu estava. Para que eu vou aprender esse troço novo? vai gerar ansiedade, ele vai perceber que os alunos vão dar risada dele, ele vai perceber que os textos estão todos parecidos, ele vai perceber que, na verdade, é falsa nos resumos que os alunos fizeram. Ele dava ponto por, ah, quem trouxer novas referências, dá ponto. De repente, ele percebe que tem novas referências e são todas falsas. então, eu acho que vai gerar ansiedade. Mas é isso. Assim, cabe a humanidade, né? É doloroso o processo de adoção da tecnologia, doloroso esse processo de educação, é cruel. Respondendo a pergunta da questão do sistema, assim, a decisão humana também é carregada de viés. E cadê a contraprova? Porque uma vez que, por exemplo, eu depender que aquela pessoa não vai progredir o regime de ser aberto, por exemplo, ela vai manter presa, como é que eu constato isso aqui no propósito positivo? É o viés da seleção, né? Ele acaba gerando viés que eu não consigo confrontar. Então, se eu ver com a tecnologia, eu consigo. Por exemplo, aí está na cartilha do síntese de dados, quando eu treino o meu modelo, eu isolo uma parte da minha amostra, que é aquela audio-100, ou a partição de teste, eu treino o meu modelo com, sei lá, 90% dos meus dados e aquele dado que nunca foi visto, ele é utilizado para confrontar com a pressão do modelo. Então, eu pego a pressão do modelo, confronto com o meu teste e aí eu consigo pegar os verdadeiros produtivos, os falsos produtivos. É a parte do partilhamento também, etc. Então, assim, o modelo, ele me permite isso. Talvez um juiz, por exemplo, tenha determinado de outra maneira, ele teria dito, não, eu não vou, eu acho que a pessoa tem uma chance de incidir no crime, mas eu não vou barrar que sua progressão por esse sistema aberto, porque eu quero ver o que vai acontecer de fato. Ou, por exemplo, eu suspeito que isso aqui seja uma lavagem de dinheiro, mas eu não vou investigar, porque eu quero ver. É uma decisão muito complexa. Então, quando a gente está treinando os modelos, a nossa possibilidade de utilizar uma parcela dos dados para confrontar, ele é um benefício. A questão é que eu tenho receio de que essas boas práticas, elas não sejam adotadas. essas pessoas utilizam o funcionamento para verificar a coraça do modelo. Isso é o que todos esses dados fazem. Mas cadê a preocupação com verificar outros aspectos do modelo? Então, é na hora que eu trago, sim, eu concordo absolutamente. O viés não é do modelo, o viés é do dado que foi alimentado com decisões humanas. Então, o viés, ele, ao invés de atuar como perpetuador daquela decisão, ele também pode atuar como juiz para verificar se tinha um viés contido nos dados anteriormente. Acho que provavelmente é checada, por exemplo, a verificação com uma variável principal, mas não é checada, por exemplo, com variáveis de diversidade. Sim, ou variáveis indiretas, você se preocupa em verificar, por exemplo, a raça, mas você se preocupa em verificar o bairro e tem uma correlação com a... Então, assim, é um processo complexo e provavelmente é feito isso, eu não sou tão otimista, eu acho que as pessoas estão negligenciando muito esse aspecto. sobre essa parte do viés, concordo com você, o viés não foi, o surgiu espontaneamento, foi traduzido pelo programador, veio dos dados, os dados refletem no viés que antes era latente, difícil de ser explicitado, uma vez que está no modelo, é muito mais fácil ser verificado, quantificado e logo corrigido. Você faz uma intervenção no viés do modelo e fala muito mais barato que uma intervenção na cabeça dos magistrados, por exemplo. Além disso, eu concordo parcialmente com o pessoal que vê isso como um grande problema porque há um risco diferente de que você pode ter uma diversidade de magistrados com viéses diferentes e aí pode ter um viés médio do conjunto deles, mas com alta variabilidade. Você substitui todos esses magistrados nessa tomada de decisão para um único modelo, você está consolidando um viés único que pode ser mais prejudicial do que viéses diferentes e diferentes de posições. É mais fácil ser corrigido, identificado e você pode ter uma diversidade de modelos. Além de que é muito mais fácil também você fazer experimentos computacionais. Como é que você convence 20 magistrados de vez em quando liberar alguém que eles acham que seria reincidente só para poder verificar se as predições deles estão corretas? É muito mais fácil fazer isso usando um modelo. Ele vai dizer, beleza, tem uma zona cinzenta aqui que eu acho que vai reincidir. Normalmente eu guardaria. Mas de vez em quando vou liberar só para poder verificar se o meu modelo está correto. então você faz um experimento, sim, vai ser o risco dele cometer novos crimes, mas é a forma que você tem de aprender coisa nova numa mudança de tendência. Então eu acho que você tem muito mais liberdade de ajuste e aprendizado com uma abordagem de modelagem estatística do que apenas confiar no profissionalismo e tendência à auto-melhoria das pessoas. Mas realmente dá para combinar as duas coisas. E finalmente sobre a parte de produtividade é um grande desafio mesmo. Quem vai ficar com ganho de produtividade? O funcionário que se tornou mais produtivo que teria mais tempo para fazer coisas mais interessantes, mais criativas, diversas, ou talvez trabalhar menos, ou o empregador que vai poder cobrar ainda mais dos funcionários que remanescentes. é bem variado. E uma das vantagens do serviço público é que pelo menos você tem uma certa estabilidade. Então quando você tem um possível ganho de produtividade no uso de tecnologia, você não tem tanto estresse de perder o seu emprego como resultado disso. Então acho que temos uma oportunidade no Brasil da importância relativa ao setor privado, público, de você ter muita experimentação de produtividade e automação sem tanto receio de perda de emprego. Mas pode ter o problema de perda de atividade. E aí você poderia usar... Eu me lembro de atividades que eram feitas no passado, você tinha o digitador no TCU. O cara só sabia fazer digitação, ele perdeu sua função. O exemplo que foi citado pelo colega do banco, demite um monte de pessoas. Mas quem quer voltar para trás e ter que ir para uma agência bancária para fazer uma transferência, fazer uma fila gigantesca? Isso aqui é inaceitável hoje. A gente quer as funcionalidades da alta produtividade. Uma das consequências da sua demissão ou uma perda de empregos, digamos, da geração anterior. O problema com a IA é que não é claro se sobra alguma atividade que não possa ser automatizada. Então, o risco de desemprego em 10, ele é infinito para todos em todas e quaisquer circunstâncias. Diferentemente das revoluções passadas, agora, até profissional liberal de alta qualificação pode ser atingido pelo desemprego, que não acontecia tanto no passado. do curto prazo, quem tem uma atividade mais laboral, de interação direta com o mundo físico, vai estar um pouco mais protegido. Mas é apenas uma pequena transição. Boa parte desses ganhos de IA não estão já sendo aplicados para a robótica. E é de se esperar ter robôs muito mais qualificados nos próximos anos. Então, eu não acho que tenha emprego seguro no médio e longo prazo. Eu investi muito tempo em ciência de dados. Eu era muito orgulhoso das coisas que eu podia fazer. e de repente comecei a ver auto ML, automação da produção de modelos de machine learning. Foi um choque inicial. Tanto que eu gastei de tempo para aprender alguma coisa que podia ser feita de uma forma semiautomática. Mas ainda assim, há um diferencial do conhecimento de especialista no assunto. Como, por exemplo, a capacidade de análise crítica do resultado. O modelo de auto ML, mesmo que você é muito poderoso, ele é falho. Então, ele pode dar um resultado que tecnicamente estaria razoável, mas que gera previsões incorretas. E aí, se você não tiver uma forma de repescagem, de avaliação desse modelo, você pode botar um modelo em produção que vai fazer previsões incorretas, mas que ninguém é capaz de ver que ele estava errando tanto. Então, é importante ainda assim ter o conhecimento humano, pelo menos como elemento crítico em relação ao aliado. Eu só queria complementar um exemplo. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Matheus, tem um professor de engenharia no meu departamento que está trabalhando há alguns anos com Black Fintech, que é exatamente essa tentativa de você reduzir os algoritmos, de reduzir viés nos algoritmos, por exemplo, de concessão de crédito. E eu sei que eles estão publicando agora um ativo sobre resultados de pesquisas com Black Fintech, que trabalharam por esse propósito de reduzir viés. Então, você tinha de dar algum exemplo? Eu sei, não, um exemplo. Palavras finais. Agradeço já aos três colegas aqui que compartilharam a plateia aqui que ficou até quase o meu dia e meia. Muito obrigado. Queriam mais alguma palavra no final aqui? Só queria agradecer a presença e vamos usar a tecnologia em governo. É, também, igualmente, desejar todos um bom almoço. Então, reconhecer tem muitos riscos, tem vários cenários, digamos, distópicos, de desemprego em massa, de exploração. Imagina, 1934, com IAs de alta qualidade. Cara, é muito mais distópico do que o próprio órgão tinha capacidade de imaginar naquela época. No entanto, acho que todos os frutos positivos superam esses cenários negativos. O que eu acho fundamental é empoderar vocês a experimentarem se desenvolverem enquanto bons usuários de IA capazes de gerar bons resultados. É por isso que eu fico muito preocupado com a regulação atual, que ela está muito na visão de proteção de direitos, que eu acho que é importante, mas não é fundamental. Porque, sabe, se a tecnologia está totalmente desenvolvida fora, a gente vai importar a tal qual. E aí, a sua proteção de direitos vai simplesmente não ter espaço diante de um produto já pronto, que é do tipo pegar ou largar. Aconteceu isso com sistemas operacionais, com internet e com redes sociais. A regulação vem bem mais tarde com algo que já está pronto. Eu acho fundamental que o Brasil desenvolva a capacidade de criar essa tecnologia, encontrar segmentos e se tornar rico no uso de IA. E não simplesmente ser a pátria da proteção dos direitos para algo que vai ser importado e não vamos ter capacidade de escolher se vamos usar ou não. E vai ser simplesmente ou continuamos subdesenvolvidos com baixa produtividade ou usamos uma ferramenta já pronta que vai ter seus termos de uso que você tem que aceitar ou simplesmente não usá-lo. Gente, eu discordo, vai. Eu vou ter que falar. Não sei. Eu tenho que ser provocador no final porque eu fico muito preocupado com os juristas dominando esse debate. Eu acho que não podemos ser a pátria da regulação, mas a pátria da proteção de direitos, eu acho que sim. Eu acho que esse é o princípio básico e fundamental do uso de tecnologia é a gente pensar nos direitos das pessoas. Agora, a pátria da regulação eu concordo contigo, mas... E também acho, Erika, outra coisa que eu preciso responder. Eu não concordo com isso que os benefícios superam os problemas ou os malefícios, porque vai ser uma pessoa sendo esmagada pela tecnologia. Eu gosto mais de uma abordagem. Sim, vamos ter benefícios, vamos ter a tecnologia no papel ruim. como é que a gente potencializa os benefícios, como é que a gente diminui esses malefícios, mas sempre protegendo o direito das pessoas como ser humano. Então, desculpa. Tem uma tráfica? Então, olhem as publicações hoje de brasileiros sobre esse assunto. Você vai ter facilmente uma simetria de 90% defensiva dos direitos para 10% de fomento e implementação e criação. E por quê? Infelizmente, há uma profunda simetria de dificuldade. É muito fácil discutir sobre os direitos ou imaginar obstáculos para proteger os direitos contra a tecnologia. Ainda que esses obstáculos sejam totalmente eficazes e impeçam bons usos. E é muito difícil construir o fomento adequado que aumente as chances de sermos competitivos internacionalmente na nossa indústria. Então, infelizmente, há uma gigantesca produção de criar obstáculos para o desenvolvimento de tecnologia no Brasil em IA e pouquíssimo de fomento nos sonatos competitivos. Logo, o maior risco que eu vejo não é ser explorado pela IA, porque isso aqui acontecerá que nós participemos ou não. O que eu vejo de risco é que vamos ser dominados por um IA americano sem nenhuma influência nossa. Se ela for desenvolvida do Brasil com pesquisadores brasileiros e indústria brasileira, pelo menos a nossa jurisdição poderá falar alguma coisa para eles. Não será que eu fiquei do documento dos Estados Unidos, mas estava simplesmente intenso contratório. Deixa eu complementar aqui para encerrar a discussão também. É o fim de estar falando de regulação e do outro lado a liberdade de preservação dos direitos humanos. Por isso que a regulação tem que ser feita de forma inteligente. Definir uma comissão com esses prós e contras para que um não seja contra o outro. A gente não está trazendo aqui duas pessoas contra, não quer regular o quanto é. A gente quer uma regulação de forma inteligente e global. A gente também está discutindo o contexto brasileiro, mas também é uma preocupação que espera que outras indústrias tenham para preservar os dois interesses. Estou tentando também colocar no fim sobre o seu desligado. Obrigada. Obrigada.